Fala pessoal, aqui é o Claudio do canal. Notícias de Linux da última semana, desktop, aplicativos, gráficos e jogos. Um grande abraço para essa cidade maravilhosa que está aparecendo na tela. Desenvolvedores da empresa Corellio conseguiram rodar o Linux em um Mac Mini M1. Nesses novos Apple Silicon M1, arquitetura baseada em ARM, eles disponibilizaram o código no GitHub para quem quiser testar. É mais por experimento, acho que na vida real não tem muita utilidade. OMG Abantle E a versão do Kernel Linux 5.10.8 foi lançada e corrige um problema que muitos que usam o sistema de arquivos BTR e FS estavam tendo. Problema de desempenho bem problemático. Atualize já se você utiliza esse sistema. Foronix Kernel Zamold arrebentando em desempenho. Testes feitos pelo site Foronix. No teste level DB de armazenamento, em desempenho gráfico 3D, decoders e muito mais. Perde em uma coisa ou outra, mas no geral ele ganha. Parabéns a Alexandre Frade, desenvolvedor do Zamold, brasileiro, orgulho para o país. Na virada da semana surgiu essa notícia no site Foronix também. Desenvolvedor do Wynes, ZB de A figura, propõe que trabalhe em um ESYNC-F-SYNC mais eficiente. A proposta se chama NTSYNC como um dispositivo DEV-NT-SYNC, para trabalhar com mais proximidade à API de sincronização do Windows NT. Se essa abordagem for melhor que as anteriores, então vale a pena. Gráficos Finalmente o drive Novial teve uma nova versão depois de 2 anos de desenvolvimento. Drive open source para placas NVIDIA no Linux, normalmente muito pouco usado. A nova versão é a 1.0.17. Deve funcionar com as novas placas NVIDIA Ampere também, já que estão sendo inseridos códigos ao próximo kernel 5.11. Para vocês verem que falta interesse e investimento de empresas nesse drive. O drive Novial só conta com a boa vontade de poucos desenvolvedores ligados a algumas empresas que financiam a comunidade do código aberto. Ilia Mirkin, que contribui em seu tempo livre. Carlo Cayone também e outros poucos. Foronix O drive Zinc agora está dando suporte ao OpenGL 4.2. Ele converte OpenGL para Vulkan no Linux usando o Mesa 3D. Está muito evoluído, perto de desbloquear o OpenGL 4.3. Em termos de desempenho ainda não é excelente, mas está chegando lá. A maior esperança é que ele nos dê todos os benefícios do Vulkan. Menor uso do processador, menor uso da memória, shaders de texturas processados e construídos mais rápido. Alô! Mesa Matrix E o desenvolvedor do Zinc, Mike Blumenkrantz, diz que está bem cansado. O Zinc está sugando toda a sua alma. Depois de todas as melhorias na versão liberada para o público, ele comentou do Zinc que está nos bastidores, em seu repositório pessoal. E nesse sim, o Zinc está dando um suporte um pouco mais completo ao OpenGL, mas infelizmente precisa de muita limpeza de código. Mesmo assim, está dando mais desempenho do que a versão liberada. Quem puxar o Zinc do repositório dele, que ele chama de Zinc Whip, vai verificar a diferença. Tem uma coisa interessante que é o novo Descriptor Manager, que não usa cache, e sim atualizações incrementais, e trabalha tão bem ou melhor como se tivesse cache. Pode desativar ele com o Zinc Cache Descriptors igual a 1, se precisar fazer comparações. Boas notícias! Blog do Mike Seja membro do canal, você estará patrocinando o Zerob Linux diretamente. E você recebe vários benefícios, como vídeos antecipados, vídeos exclusivos e até suporte, dependendo do nível que você escolher. GAMES Alô, Rod Linux? Rod Hat Chili Peppers Rod Linux pra Gran Robin Mais versões do Heroic Games Launcher, para dar um suporte nativo para Linux, da loja da Epic Games. 1.1.2, 1.1.3 e 1.2, o Absolon. E vem adicionado o progresso de downloads informado no card. Informações do tamanho do download, eu não me lembro de ter visto isso no próprio Epic Games Launcher. Acho que só mostra porcentagem lá. Problemas ao instalar o DXVK corrigido. Quando o jogo é encerrado, a força, o botão Play não estava mudando o status. Corrigido. Removeu Wine e Wine Tricks como dependências. Lista dos jogos como versão do Proton. Repara jogos instalados, adicionou Heroic Folders para pastas de Wines customizados. Vai lembrar o último filtro que foi usado no programa. E foram corrigidos alguns pequenos bugs. Github do Heroic Games. Desenvolvedor do Goverly voltou a dar mais foco no suporte ao Replay Sorcery. Já está inserido, mas não está 100%. Quem quiser usar, até consegue. Mas precisa fazer alguns ajustes que eu indico num vídeo que fiz no canal de games. Quem quiser ajuda é só falar. Replay Sorcery salva seus últimos segundos de gameplay para você salvar os highlights. Entende? Muito bom. E viciante fazer isso. Nova versão do Lutri 0.5.8.3 Aquele programa que ajuda a rodar games que estão dentro ou fora da Steam de suas versões do Windows para rodar no Linux. Também tem outras lojas de jogos e emuladores. Corrige de verdade os popovers. Menus que não estavam aparecendo no Weyland sem torná-los não modais. Impede que a configuração baseada no GStreamer seja aplicada em compilações de Wine incompatíveis. Corrige falha quando o Wine Runner acessa versões DXVK antes de serem carregadas. Impede que a caixa de diálogo init seja fechada enquanto baixa o tempo de execução. O que que é isso que eu não sei? GitHub do Lutris. Chegou o novo Proton GE Custon 6.0 GE1. O Proton não oficial criado por Glorious Egg Row. Dessa vez, claro, baseado no Wine 6.0. Corrige alguns problemas de áudio e vídeo das cutscenes de Persona 4, Devil May Cry 5. Problemas de detecção de controles em certos jogos e certas distros. Corrigido. Mango Rudd agora funciona. Eita. VK D3D Proton atualizado. Problemas nos jogos de F1 com DXVK resolvidos. E etc. Glorious Egg Row é fera. Segue o meu vídeo que explica como adicionar. Quer se tornar um testador de games do estúdio Goblins Studio? Segue o link. Coloque a plataforma Linux, claro. E no idioma você pode colocar inglês, vírgula, português, vírgula, outro que você souber. Por hoje é só, pessoal. Semana que vem eu trago mais C.R.O.B. Linux Notícias. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz. Até mais. Fiquem na paz. Para vocês verem que falta interesse e investimento de empresas que tenham interesse. E.R.O.B. Linux Notícias. Depois de todas as melhorias na versão liberada para o público, ele comentou que o Zinc está nos bastidores. Ele comentou do Zinc que está nos bastidores. Tem uma coisa interessante. Que é... Boas notícias. Blog do Mike. Boas notícias. Blog do Mike. Boas notícias. Boas notícias. Obrigado.